Eu passei bolada, milhão de Santa Fé Parando todas quebradas, eu mesmo MC Pelé Bar e presidencial, 22 é o quilometro Vai mamar, até dançar de vamo Vai mamar, até dançar de vamo Se quiser não jete comigo, as ideias vai custar Final de semana eu tô em Santos ou Guarujá Calma tá novia no carro, ela logo no boquinha Tiquei o burigo, me chamando a 17 Mais antiga era sofrido, moleque sem brincadeira Este menorzinho ajudava minha mãe na feira Agora tô pesadão, bem simples e atenção Só que fecha comigo, vai cantando esse refrão Eu passei bolada, milhão de Santa Fé Parando todas quebradas, eu mesmo MC Pelé Bar e presidencial, 22 é o quilometro Vai mamar, até dançar de vamo Vai mamar, até dançar de vamo Eu passei bolada, milhão de Santa Fé Parando todas quebradas, eu mesmo MC Pelé Bar e presidencial, 22 é o quilometro Vai mamar, até dançar de vamo Vai mamar, até dançar de vamo Se quiser não jete comigo, as ideias vai custar Final de semana eu tô em Santos ou Guarujá Calma tá novia no carro, ela logo no boquinha Tiquei o burigo, me chamando a 17 Mas antiga era sofrido, moleque sem brincadeira Esse menorzinho ajudava minha mãe na feira Agora tô pesadão, bem simples e atenção Só que fecha comigo, vai cantando esse refrão Eu passei bolada, milhão de Santa Fé Parando todas quebradas, eu mesmo MC Pelé Bar e presidencial, 22 é o quilometro Vai mamar, até dançar de vamo Vai mamar, até dançar de vamo Vai 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 A CIDADE NO BRASIL